Assim como um ventilador de teto Que sopra vento quente Às três da manhã Me arrumo devagar Elegantemente atrasado A festa era às dez Eu meio que desquilhei De repente a baleia me devolve ao mar Embalado a vácuo e pronto Pra consumir Pra viver De repente A viver Pra sempre De quem sempre esteve aqui E quem vai até o fim Sem saber De repente Bacalhau nunca foi um peixe O que entra e sai nem vai nem volta Egocêntrico Eu fico mudo Quando faço merda Higienizado Com Álcool gel De buffet Atende isso É né de disco Tendinite 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 Coisa que a gente esquece, foral virou forró Eu nem fiz o meu mercado, vou comer o que tiver Há quem não sabe, viciado em Sorinã Toda esquina da cidade tem farmácia só Quem não sabe, Gengisca não põe a mão Nunca voei em uma nave, parei O sonho não é bobagem, recusar não é o fim A felicidade é um verbo, o meu bairro é sarandia Eu sei, um tarum rasgou o céu Eu vi, a ideia que tens de mim É, de tanto que eu menti Eu sei, eu sei, eu sei Em cortes da mesma rua Meu destino eu escolhi Um instante quebrou-se o traço Artemis e a gente, o ASC Se é uma dor Que não cabe no mundo Porque caberia nos olhos meus Você toma remédio e eu me topo de razão Pra digerir aquele mal que tu me fez Ai, ai, ai O pior foi descobrir que essa alegria não passava de uma grande histeria Um sol tapado com peneira de ilusão Fogo de palha que não dura um segundo Mas e agora, como é que faz pra essa lágrima cair? Se aquela certeza Não tem jeito que dê jeito Ninguém resolve essa pironga de uma vez Eu, você e essa dor pra sempre juntos E assim comemoramos nós três Ai, ai, ai Ai, 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 ai Você toma remédio e eu me topo de razão Pra vomitar aquele mal que tu me fez Ai, 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 o pior foi descobrir Que essa mudeza não passava De profunda tristeza Um medo torto de ferir-me o coração Uma culpa amarga que não vale um tostão Mas e agora como é que faz pra verdade aparecer? Se aquela lembrança não tens mais quase te mato De verdade, ai que sincronicidade Pra te matar dentro de mim Quase te mato De verdade, ai que sincronicidade Pra te matar dentro de mim Viro de banda, te deixo de molho, chatice Braba, cueca de couro, chicote no lombo, chapéu de touro Não tem jeito que dê jeito Ninguém desiste dessa porra de uma vez Eu, você e essa dor pra sempre juntos E assim comemoramos nós três Ai, 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 ai